Nessa aula, nós vamos terminar o assunto sobre absolutismo, que você viu na aula semana passada com o seu tio Adelarmo. O Adelarmo começou a falar sobre como é o absolutismo e falou dos teóricos absolutistas. E hoje eu vou citar quatro exemplos de consolidação de um Estado absolutista e falarei ainda da perna que sustenta o absolutismo politicamente, a perna que sustenta ele economicamente, o mercantilismo, beleza? Então, antes de mais nada, eu vou compartilhar o material com os senhores, lembrando que eu disponibilizei no blog os nossos links, para vocês que são do pré-vestibular, tem link para assistir a aula de manhã, de tarde ou à noite, você opta. Coloquei lá o slide que a gente vai utilizar, que eu vou compartilhar com vocês agora. Nesses slides, você observa que a gente já deixa, eu e o Adelarmo, a gente já deixa já o indicativo de quais videoaulas os senhores poderiam estar assistindo. Então, se você não está tendo a videoaula agora, ou por alguma questão você vai ter que sair, ou alguma parada, vai ter essa aula ao vivo gravada, mas tem também as nossas videoaulas. Deixa eu só esperar aí. Enquanto piscou, já vai aparecer aí para os senhores os nossos slides. E dúvidas, como eu falei, não custa lembrar. Meu contato está lá no blog. Então, os senhores podem tirar foto da questão, me mandar, podem mandar um áudio com a dúvida, com tranquilidade, sacou? Que aí eu respondo para você no tempo viável, beleza? É claro que tem alguns meninos que são meio diferentes, né? Os caras me mandam dúvidas domingo, 10 horas da noite. Eu falo, é, rapaz, cada um está com a guerra, né, cara? Aí você vê cada um numa guerra diferente. E a gente vai levando na medida do possível, beleza? Aí, ó, antes de começar, agora que eu vou espelhar o slide para você, deve estar aparecendo aí em 5, 4, 3, 2, 1, e já foi. As aulas que eu sugeri a vocês são essas aulas de História Geral, do 0,38 até o 0,42, beleza? Você vê toda essa matéria sobre esse conteúdo aí. E a primeira coisa que a gente vai ver aqui, quando eu falo de absolutismo, é você imaginar a seguinte parada. O que está acontecendo para levar a consolidação de monarquias nacionais absolutistas? Lembre-se que no período passado você viu o mundo feudal. E lá no mundo feudal, o poder político era descentralizado. Era descentralizado na medida em que cada um que doava a terra é o suzerano, e cada um que recebe é passá-lo. Lembre-se, ambos, tanto quem doa quanto quem recebe terra, tem que ser nobre ou membro do alto clero, não tem servo participando de contratos de Eraní e Vassaláge. Lembra que contratos de Eraní e Vassaláge são contratos de relação horizontal, beleza? E de reciprocidade. E o poder político acabava ficando descentralizado, porque cada um que recebia um pedaço de terra que eu dava recebia junto as imunidades, ou seja, as autonomias, política administrativa total daquela pedaço de terra que eu dei para ele, beleza? Só que tem um outro detalhe que também é massa para você poder entender como que o poder é descentralizado. Porque você pensa assim, existiam reis nessa época? Sim, existiam reis nessa época. Em cada região tem um rei. Ele é o suzerano dos suzeranos. No entanto, ele não é um rei absolutista, como esses que vão se tornar agora. Ele não é um rei absolutista, como foi, por exemplo, no auge do Império Romano. Aí você fala, mas por quê? Porque ele perdeu as forças, o monopólio do uso da força. Ele perdeu o monopólio do uso da força armada, do exército. Lembra que eu contei uma história para vocês. Imagina que com o processo das invasões bárbaras, os exércitos reais vão ser pulverizados, sacou? Vai continuar a minha linhagem? E muitas vezes vai. Só que a minha linhagem continua, vai ter um rei. Só que esse rei não tem exército, então ele não consegue se sobrepor de mais nobres. Por isso que ele vai doar terra ao nobre para ter o apoio desse nobre. Só que aí vem a frase que eu queria te dizer para você entender. Vamos supor que eu sou o rei dessa região. Eu sou o rei Rondinélios, o germânico, beleza? E aí o Rondinélios, o germânico, o grande, o Rondinélio vai lá e eu dou um pedaço de terra. E eu fui doer um pedaço de terra para o Cisne, que está aí junto com a gente agora, eu vi na aula, assistindo a aula. E o Cisne também é nobre, ele vai receber a terra e vai ser um vassalo meu. Mas os senhores devem saber que o Cisne, enquanto meu vassalo, também pode se tornar suzerano de outros nobres. O Cisne pode pegar o pedaço de terra dele, já que ele ganhou imunidade, ele pode fazer o que ele quiser com aquela terra. O Cisne pode pegar a terra dele e doar pedaços a outros nobres. Então, nessa ocasião, ele também se torna suzerano e tem os seus respectivos vassalos. Aí, a frase agora, para você entender qual é que é a parada. Mas onde? Se você é um suzerano dos suzeranos, porque você doou a terra para o Cisne, ele é seu vassalo. Mas o Cisne vai e doa a terra para outros nobres, ele também se torna suzerano e esses caras vassalos. Esses caras não são vassalos seus também, não? Não. Aí que está a parada. Olha a frase. Vassalo de vassalo meu não é meu vassalo. Ah, então quer dizer que se eu me envolver numa pendenga e eu pedir apoio ao Cisne, o Cisne pode mandar as tropas dele para mim. Sim. Mas eu tenho acesso aos vassalos do Cisne? Não. Só se ele mexer os pauzinhos dele, pedir os caras, eles podem vir me ajudar. Não existe obrigatoriedade de você fazer um vassalo lutar por um outro suzerano que não aquele que me doou a terra. Então, o poder acaba ficando muito pulverizado, muito fragmentado, sacou? Porque eu sou suzerano dos suzeranos, mas todos não são meus vassalos. Alguns são, outros não. E aí o que acaba rolando? O poder se descentraliza, beleza? No entanto, o que faz com que esse poder se torne centralizado na mão do rei? Primeiro, lembra que com a abertura do comércio da Ásia para a Europa, por causa das cruzadas, que não conseguiu reconquistar a Terra Santa, mas diminuiu a população marginal, aumentou a quantidade de terras pertas e principalmente desbloqueou rotas de comércio. As caravanas de comércio passam a chegar na Europa num grau muito maior. E aí eu já disse isso, mas eu repito, porque isso tem que ficar uma base consolidada. Esse burguês, esse comerciante que está chegando numa caravana, para ele entrar no feudo, ele pagava imposto. Para usar a estrada, ele pagava imposto. Para usar a ponte, ele pagava imposto. Em cada feudo, tem uma moeda com a cara do senhor feudal diferente, ele tem que fazer o câmbio, paga imposto. Para sair do feudo, paga imposto. Enfim, uma enormidade de impostos que ele pagava. E nós, inclusive você que está do outro lado, sempre imaginamos meios de sermos menos tributados. Se esse burguês chegasse e pedisse para os senhores feudais diminuir imposto, ele não iria diminuir. Então, esse burguês teve a ideia. Qual que é a ideia? E se eu pedir o suzerano dos suzeranos? Ah, mas ele não tem poder para mandar em todo mundo, porque o poder é descentralizado. E se eu o auxiliar para ele voltar a ter o poder descentralizado? Como que eu vou ajudar ele? O burguês chega no rei, suzerano dos suzeranos, e fala, ei, irmão, você quer voltar a mandar como antes? Então, fecha comigo. Eu vou lhe patrocinar. Eu vou te injetar grana. Com essa grana, o rei faz o quê? A primeira coisa que ele faz, contrata um exército mercenário, um exército profissional. Os primeiros exércitos dessa época são mercenários. contratam exércitos mercenários, e com esse exército mercenário, com esse poder forte na mão dele agora, ele consegue submeter os nobres, beleza? Os nobres vão ser submetidos à força ou vão ser convencidos de tal coisa. Muitos nobres, por exemplo, precisavam da ajuda do rei. Você imagina que nessa época tinha muita guerra de... Já que ri, guerra de servo contra nobre. Então, o senhor feudal estava tendo dificuldade de conter aquelas revoltas serviis. Eu chego lá para o nobre e falo, ó, irmão, eu vou ajudar você a acabar com a revolta serviis, nobre. Só que você vai me dever obrigações depois. A terra não vai ser mais sua, a terra vai ser minha. Você não pode cobrar impostos mais, porque quem cobra imposto agora sou só eu. Aí você pensa, pô, o mal nobre vai aceitar isso? Alguns não, eu vou ter que ir para a guerra. Outros sim. Esses eu vou negociar. O que você vai ganhar em troca? Se você agora não é dono mais da terra e você não pode mais cobrar impostos nessa terra. Você vai administrar essas terras para mim. Eu vou te dar um título de conde, duque, marquês. Você vai ser uma base de proteção militar do meu território. Vai governar esse território em meu nome. E além de você administrar isso e ser um funcionário real, você vai receber pensões, salários. E além de tudo, você não vai pagar imposto. Sacou? Acabei de ter a nobreza do meu lado, assim como eu tenho a burguesia do meu lado. E é claro, uma mão lá para a outra. Esse monarca vai auxiliar a burguesia com imposto único, ao invés de pagar dezenas e dezenas de impostos, só um imposto. Proporcional ao lucro que ela tiver. Quinto. Ou quinto. 20% do total. Então, quanto mais aumentar o comércio, mais aumenta a arrecadação do rei, mais imposto o rei tem, mais exército o rei terá, mais forte e consolidado o poder será nas suas mãos. Aí eu vou lá, imposto único, livre trânsito, moeda única, protecionismo alfandegário, sacou? Olha só, incentivo a manufatura nacional, incentivo a natalidade para aumentar a quantidade de mão de obra de mercado consumidor, sacou? Incentivo a navegar para conquistar mais rota e mais território. E é uma bola de neve, sacou? E aí, simplifiquei pesos e medidas. Burguesia do meu lado, mais do que nunca. A nobreza acabou de estar do meu lado, ou à força ou porque negociou comigo. Só falta uma perna para completar o meu tripé de sustentação, a igreja. E como que isso vai acontecer? Nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Você já viu, já que, na verdade, para o seu tia Delargo, que os nobres, os reis, passaram a falar o seguinte. Eles percebiam que eles tinham um poder, um poder econômico, um poder político, mas o poder político era limitado por causa do Papa. Você deve ter visto em aulas passadas uma imagem onde o Papa coroa o Carlos Magno. É uma imagem da Idade Média em tons de vermelho. Você observa que o rei está de joelho enquanto o Papa está em pé. O Papa coroa o rei. Somente se o Papa desse o poder ao rei, o rei teria autorização de Deus para poder governar. Então, o Papa era supranacional. O poder da Igreja Católica estava acima do poder dos reis. Não só politicamente, porque o Papa que coroa o rei e lhe concede o poder, mas também porque a Igreja Católica era a maior proprietária de terras da Europa. Então, vai vendo qual era a parada. Alguns reis começaram a perceber isso e começaram a tentar arrumar um meio de submeter a Igreja ao seu poder. Quando eles conseguirem submeter a Igreja ao seu poder, o tripé está feito. Tem burguesia que apoia, tem nobreza que apoia e vai ter Igreja que apoia. E como que a Igreja vai apoiar? Simples. Alguns monarcas começam a ameaçar a Igreja. Ou você me apoia e se submete a mim, ou eu vou mudar de religião. Se eu mudar de religião, todos os súditos do meu país também mudarão, você perderá suas terras, perderá sua influência política, perderá sua influência social no meio familiar e perderá economicamente os seus dízimos. Ou você se submete a mim, ou eu mudo de religião. E aí nós vamos ver exemplos desses hoje na sala de aula. Sobre o caso de formação, então, você sacou como que forma o absolutismo. Eu tive um tripé. Burguesia, nobreza e Igreja Católica. O céu é o limite. A nobreza é o meu braço armado, a burguesia é o meu braço financeiro e a igreja é o meu braço ideológico. Com esse tripé de sustentação, meu camarada, você vai acumular muito poder em você. E os dois primeiros exemplos nós já falamos em aulas passadas e você também viu em História do Brasil, quando o camarada fala a respeito das grandes navegações e ele cita a formação das monarquias de Portugal e Espanha. Eu vou passar aqui rapidamente por Portugal e Espanha, porque o nosso tema principal hoje é França e Inglaterra. Mas vamos lá, porque esses caem bastante, então eu vou lembrar vocês. Para eu falar da formação de Portugal e Espanha, Portugal e Espanha, eu vou usar esse mapinha que está aí agora aparecendo para você. Observe que esse mapinha parte da esquerda para a direita de cima para baixo. Século XI, século XII, século XIII e século XV. Beleza? Tanto Portugal quanto Espanha terão as suas identidades criadas a partir da Guerra de Reconquista. Guerra é um outro fator. Além daquele que você viu, apoio à burguesia, apoio à nobreza, missão da igreja, a guerra é muito importante no processo de consolidação dos Estados Nacionais Modernos, na ideia de um país unificado, porque a guerra acaba criando identidade num universo que antes era plural e muito pulverizado, descentralizado. Ah, por quê? Porque agora você passa a se enxergar enquanto unidade. É um povo lutando por uma religião, por um tipo de cultura, por um tipo de governo. É o europeu, cristão, branco, com família monogâmica, sacou? Lutando contra o estrangeiro, que seria o muçulmano, islamita, que tem famílias de formação diferenciada, que não só monogâmica, que tem as concubinas. São povos de outra base cultural e linguística e tudo mais. Ele representaria a minha eliminação, a minha submissão. Então, esses atritos em guerra, eles acabam criando identidade e unidade entre o povo, sacou? Antes, você era do fio do A, B, C, D. Agora, todo mundo num lugar só, meu camarada, com um ideal só, expulsar os árabes. E partindo desse princípio, vamos pegar o mapinha do século XI, os árabes, em processo de expansão, vieram pelo norte da África e entraram na Europa por Celta. Está aí, Celta, essa bolinha pretinha no norte da África. De Celta, os caras atravessaram o Estreito de Gibraltar e do Estreito de Gibraltar eles varreram o que hoje é Portugal e Espanha, chegando até a divisa com a França. Eles foram barrados por Carlos Martel na Batalha de Puthier. E aí, o que acontece? Foram barrados lá, então, lá pelos francos, mas conquistaram a Península Ibérica inteira. E como a Península Ibérica era um conglomerado de vários reinos pequenos, de dezenas e dezenas de feudos, os árabes chegaram em bloco, em unidade, conquistavam esse feudo, conquistavam aquele feudo, conquistavam aquele reinozinho, outro reinozinho e foi conquistando tudo, cara. E aí, por causa de um inimigo comum, esses reinos acabam se juntando contra esse inimigo comum que são os árabes. E aí, junta aí, você começa a ver, já no século XI, condado de Barcelona, Aragão, Navarra, Castela, Leão, sacou? E aí, o que acaba rolando? Esses reinos se juntam para poder combater os árabes. No entanto, só a junção desses povos ibéricos para expulsar os muçulmanos não deu conta. Outros nobres de outros países vieram ajudar. Há exemplo de um nobre francês chamado Henrique de Borgonha, que, se você olhar no mapinha do século XII, já aparece uma partezinha rosa com Portugal. Esse Henrique de Borgonha, nobre francês, recebeu de Leão e Castela, que é o principal reino que vai dar origem à Espanha, por isso você fala espanhol, castelhano de Castela, recebeu, pelos serviços prestados na Guerra de Reconquista, matando o muçulmano, um pedaço de terra, que vai ser esse pedaço rosinha, que é Portugal, e a filha do rei, bastarda, para casar. Não era uma filha do casamento original, era uma filha bastarda, mas era meia-filha do rei. Ah, então, peraí, quer dizer que o que vai ser Portugal se inicia como um feudo. Isso. Chama Condado Portucalho, ou Condado Portucalense. E quem recebeu esse pedaço de terra, esse feudo, era um nobre francês. Isso. Então, quer dizer que o rei da Espanha era o suzerano. E o nosso camarada Henrique de Borgonha, nobre francês, que recebeu a terra, e a filha do rei em casamento, como dote, é o vassal. Isso. Portugal se inicia como vassalo da Espanha. Beleza. Vamos para o século XIII, o mapinha de baixo, à esquerda. Observa que as guerras vão empurrando os árabes para o sul. Beleza? Observa que Portugal já aumentou de tamanho. E vamos agora de novo para o mapinha do século XV. Observa que no mapinha do século XV, o processo de guerra direção norte-sul continua. Portugueses e espanhóis foram expulsando, expulsando, expulsando os árabes. Olha o que aconteceu. Qual a diferença do mapinha do século XIII para o século XV em Portugal? No século XIII, Portugal não tinha dominado ainda aquela área chamada Algarve. Quando chega aqui no século XV, observa que tudo se tornou Portugal. É por isso que, quando a gente vai ver período joanino, fala que o Brasil virou Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. O que é esse Algarve? É esse último pedacinho de terra que os portugueses conquistaram dos árabes na Guerra de Reconquista. E aí que vem a parada. Observa que os portugueses expulsaram os árabes do seu território e já chegaram no oceano. E se você for ver toda a borda da fronteira portuguesa, é com a Espanha, onde não tem mais árabe. Ou seja, a guerra para os portugueses acabou. Beleza? E aí? Para os portugueses, agora, a guerra não é mais tão importante quanto era para os espanhóis. O que acaba acontecendo? No ano de... Quando você acaba com as suas guerras antes que a Espanha termina com as guerras dela, Portugal passa por um período de crescimento, de prosperidade, onde, como eles chamam lá, eles desenvolvem as suas municipalidades. Como assim as suas municipalidades? As suas autonomias. Ah, por quê? Porque o comércio prospera, a agricultura prospera, a navegação para pesca prospera. Para que eu vou ficar pagando imposto para a Espanha sendo que eu tenho autonomia? Para que eu vou me sujeitar à Espanha sendo que ela não consegue dar conta nem do seu território, não conseguiu expulsar os árabes até agora? É claro que tinha uma parte dos portugueses que estavam ajudando os espanhóis ainda, mas é a menor porção. O grosso vai querer ir para lutar a guerra do outro sem ganhar nada? É ruim, hein? A maioria ficou em Portugal mesmo. O que acaba acontecendo é que no ano de 1139, o que rola é que o tal do Afonso Henrique, neto do Henrique de Borgonha, acaba por declarar a independência de Portugal. Ah, então quer dizer que o neto daquele francês, depois que acaba a guerra contra os árabes, Portugal está desenvolvendo suas autonomias e ele vai lá e declara a independência de Portugal com relação à Espanha. É. Então, se perguntar para você qual é a importância da dinastia de Borgonha, ela é a dinastia que faz Portugal enquanto país independente. Sacou? Rompeu com os contratos Zeranei e vassalagem da Espanha e se torna um país independente, autônomo. É claro que aí agora entramos na Espanha, os reis da Espanha vão ficar loucos com essa parada. Pô, dê a terra para o cara e a minha filha para ele casar e ele vai lá e me sacaneia e declara independência. Só que o rei espanhol tinha um problema outro para resolver. Vou te dar os dois exemplos. Eu tenho esse parente que na minha visão é o rei espanhol. Vamos supor, ele é um traíra, FDP, dei a terra para ele, dei a minha filha, agora ele fala que ele é autônomo e independente, sim. E eu tenho outro problema que é expulsar os árabes da última faixa de território que eles ocupam na Espanha. Observe um mapinha do século XV e olha, Reino de Granada, a beiradinha ali, a borda lá no sul. Esse é o último reduto de resistência árabe. O que eu faço? Pego as minhas tropas, desloco para Portugal para dar uns tapas na cara do meu parente e submeter aquele lugar? Ou eu continuo com as minhas tropas aqui e acabo de expulsar esses árabes? E depois que eu expulsar os árabes, eu vou lá em Portugal. Essa estratégia última que eu falei é que o rei vai adotar. Até porque, se eu pegasse minhas tropas agora e levasse para Portugal, eu enfraqueceria e os árabes poderiam retomar o território. Pois bem, o rei optou por manter as tropas no sul para combater os árabes porque achou que a guerra ia acabar em alguns poucos meses. Depois eu vou lá em Portugal e acerto as contas com Afonso Henrique. Só que o que aconteceu foi o seguinte, os poucos meses demoraram mais de 50 anos e nesses mais de 50 anos Portugal desenvolve as suas autonomias enquanto a Espanha se endivida, se desgasta, perde exército, perde povo, sacou? Só vai conseguir expulsar os árabes em 1492. E aí, olha só, em 1492 expulsa os árabes, beleza? Na história fala que um país que está em guerra não navega. Portugal expulsou os árabes primeiro, navegou primeiro. A Espanha demora 50 anos a mais que os portugueses para expulsar os árabes, vai demorar 50 anos a mais para poder navegar. No mesmo ano que ela expulsa os árabes, aparece um genovei chamado Cristóvão Colombo que consegue conquistar a reina Isabel que lhe dá as embarcações das quais com elas ele chega aqui na América. E aí, chegou na América, terra, exploração, ouro, prata, diamante, isso capitaliza a monarquia espanhola que faz com que ela tenha, é claro, meu camarada, o poder concentrado na mão dela. E não só as navegações deram muito poder para o monarca. Lembra que eu falei que tem aquela base da pirâmide, né? O tripé, igreja, elite, burguesia e nobreza. Todas as terras conquistadas no nome do rei, já ficou bom para ele. Quem vai fazer a catequese é a igreja. Quem vai fazer o comércio com as companhias é a burguesia. E quem vai administrar tais terras e a nobreza. Sacou como que empreendimento funciona, é bom para todo mundo e o rei fica mais forte? É desse tipo. E não só isso. Os tribunais de inquisição também serviram como braço para manter ou para fazer crescer a economia do próprio rei. como? Tomando dos outros e pegando para ele. Aquilo que o Hitler fez com os judeus antes da Segunda Guerra Mundial, de colocar os caras em guetos, em campos de concentração, antes guetos, depois campos de concentração, para poder se apropriar de todas as posses daquelas famílias judaicas, não foi diferente séculos e séculos antes com os reis espanhóis e os rudíos da Espanha. Sacou? Os judeus foram para a fogueira mesmo e as propriedades eram propriedades que se tornavam da monarquia espanhola. Sacou? Então, eu junto a fome com a vontade de comer. Eu mato um camarada que não é da mesma religião que a mim e ainda pego a riqueza dele para me favorecer. Beleza? E aí, vamos ao caso da França. No caso da França, se observa que a França só vai consolidar sua monarquia nacional um pouco mais tarde, porque ela vai se envolver numa série, numa série de guerras internas para consolidar um Estado nacional absolutista. Já tinha um Estado nacional francês que você viu comigo em aulas passadas desde a Guerra dos Cem Anos, que cria identidade, submete a nobreza, a burguesia apoia o rei, a igreja católica está do lado do monarca. Beleza? Só que ainda do lado do monarca, acima dele. Sim. Agora aqui, nós vamos chegar à dinastia dos Bourbons. A dinastia dos Bourbons é a dinastia de maior exemplo absolutista da Europa. Um detalhe, não há necessidade de você aprender particularidades, nomes, árvores genealógicas de todos os monarcas de França, Inglaterra, Portugal, Espanha, porque não é assim que cai em prova. O que cai em prova é essa ideia que eu te dei que leva o país a se formar. Aliança Reburguesia, Aliança Reinobreza, como que submete a igreja, sacou? Como que você utiliza o capital das grandes navegações ou de povos que são inimigos para você concentrar poderes em você? É isso que você tem que identificar. E na ocasião aqui da França, dos Bourbons, o que acabou rolando? Antes, voltar só um pouquinho da dinastia dos Bourbons, teve uma dinastia chamada Dinastia de Valois. E nessa dinastia do Valois, aconteceu uma quantidade muito grande de conflitos religiosos. Você observa que na época a Europa estava passando por um processo que você vai ver, acabando essa matéria hoje, próximo capítulo do Renascimento, depois do Renascimento a Reforma Protestante, beleza? E aí, cara, a Reforma Protestante vai te falar do surgimento do calvinismo, luteranismo, anglicanismo e por aí vai. E essas religiões protestantes começaram a competir com as religiões, com a religião católica que monopolizava tudo. Teve uma guerra entre católicos e protestantes em quase todo lugar da Europa. No caso da França, por exemplo, teve uma noite que entrou para a história, a noite de São Bartolomeu. Os católicos saíram de suas casas armados com o que tinha, pau, faca, tesoura, garrafa, sacou? Machado, facão, o que fosse, e invadiam a casa dos seus vizinhos que eram protestantes e linchavam os caras ou jogavam os caras pela janela, defenestravam a galera. O líder dos protestantes, por exemplo, o guenote Couligny, líder protestante na França, foi capturado, despido, amarrado, nu, atrás da de um cavalo que o arrastou pelas ruas de Paris. Você imagina um cavalo correndo pelas ruas de Paris com você pelado, arrastado pela corda. Meu filho, o atrito é tão grande que as primeiras partes que vão deslocar do seu corpo, que vão ser literalmente arrancadas pelo atrito com o solo, são as extremidades. São dedo, lábio, nariz, orelha, e, é claro, são piruzinho. Você vai chegar no final daquela estrada com o cavalo te arrastando a milhares por hora? Só uma munha de pele, ossos e alguns tendões. Couligny é o nome do forte que os franceses criaram no Rio de Janeiro quando invadiram aqui. Forte e Couligny, em homenagem a esse líder protestante que passou por essa barbárie. E aí acontecia o quê? Na época, para acabar com as guerras de religião, Filipe de Valois criou o meu camarada um negócio chamado Edith de Nantes. Edith de Nantes. Esse Edith de Nantes ou Decreto de Nantes dava liberdade religiosa na França. Então, católicos e protestantes poderiam conviver com suas respectivas religiões de acordo com o Decreto de Nantes ou Edith de Nantes. E aí você tinha o quê? Os protestantes se concentravam maioria na burguesia, enquanto os católicos se concentravam maioria na nobreza. Fácil de você entender. Lembra que o catolicismo condenou o comércio por muito tempo. Afirmava que era usura, não aceitava o juro e por aí vai. E agora? Essas religiões protestantes, pelo contrário, não julgam como sendo ruim, sim como sendo positivo. Um calvinista, por exemplo, acredito que quanto mais rico você for, maior o sinal de que Deus te predestinou e para o céu. Você está ficando rico porque Deus gosta de você, se Deus gosta de você porque você é predestinado e para o céu. Agora eu não sou mais visto como perseguido ou aquele que vai queimar no inferno, mas sim como preferido. E aí, burgueses protestantes começam a competir com nobres católicos sobre qual grupo mais influenciava o rei. É claro que você sabe qual grupo vai sair perdendo. Nobres católicos quer dizer que tem a influência não só da nobreza, mas do clero católico que está na França há séculos. Você tem uma leve ideia, a educação desses reis era feita pelo clero católico. E nesse momento de competição entre católicos e protestantes, o clero católico vai fazer a educação do Luís XIV ser uma educação católica apostólica romana 100%. Inclusive com traços de intolerância significativa que vai ser claramente demonstrada quando ele vira rei de fato. Então, meu camarada, se você passa a ser criado, passa a ser educado numa mentalidade que te absorve, na verdade, que faz você absorver características de uma religião só, da ideia de que outra religião é diferente, de que ela deve ser perseguida ou eliminada, você ficando adulto a chance de você transformar isso em realidade sendo um rei é muito grande e não deu outro. O Luís XIV também chamado de rei sol, ele é o maior monarca absolutista de todos os tempos da Europa. Esse camarada governou de 1643 a 1715. É muito tempo. Claro, esse rei aí, meu camarada, por que o rei sol? Porque dentro de um contexto de sistema solar, que era o universo que os caras achavam que existia na época, não achavam que existiam outras galáxias, o sol tudo orbita ao entorno dele, ao ponto dele falar de que o estado era ele, ou seja, o poder executivo, legislativo e judiciário estão todos eles nas minhas mãos. Eu sou o poder. Não existe ainda fracionamento. Todos os poderes agora estão concentrados só em mim. Beleza? E é claro, por influência católica muito severa, esse camarada acabou revogando o edito de Nantes, ou seja, não existe mais liberdade religiosa para protestantes na França. Isso é claro que é um toma lá da cá. Há por quê? Porque se a igreja consegue que o rei faça isso, a igreja tem que prometer para o rei que vai colocar ele como sendo um representante de Deus na Terra. Sacou como tem uma jogada de acordo do rei e da igreja católica? Há por quê? Porque se você expulsar os protestantes, nós vamos ter 100% de católicos. E aí a igreja católica vai oficializar a sua autoridade através da teoria do direito divino dos reis. Olha lá do Richelieu. Sacou? Olha lá o Jean Baudin, o Jacques Boussouet. São francês, 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 e aí a igreja católica passa a falar que o rei é o representante de Deus na Terra. Todos os poderes são concentrados nele. E agora não existe mais concorrentes que a igreja católica dentro da França. Pelo menos por agora. Um ganha e o outro ganha. É claro que o Luís XIV ganha muito mais porque ele se torna o maior de todos os tempos. E a igreja católica aumenta sua influência e poderio também. E na época isso foi um tio no pé por outro lado. Ah, por quê? Porque se eu não dou liberdade de culto para os protestantes, eles vão embora. E a maior parte desses protestantes, desses huguenotes franceses, eles vão para onde? Vão para a Suíça que vai aumentar o poder bancário que ela tem. Vão para a Holanda que vai aumentar o poder das companhias de comércio holandesa que faziam mercantilismo comercial. E a maior parte vai para a Inglaterra. Ou seja, mais gente que vai levar capital e know-how para participar de um negócio chamado acumulação primitiva de capital na Inglaterra que irá favorecer daqui a um tempo um negócio chamado Revolução Industrial. Só isso só. E aí? E aí quem vai fazer o comércio na França agora é nobre. Nobre não é burguês. E aí o burguês tem comércio, tem lucro, ele vai lá e reaplica no próprio comércio. O nobre faz o comércio, tem lucro, aplica no castelo. O comércio tende a entrar em decadência. Beleza? Segundo as obras gigantescas que ele criou como o Palácio de Versalhes, Academia de Belas Artes, Mecenato, Patrocínio de Artistas como Racine Molière. E na época a França também vai dar um passo para se industrializar com Luiz XIV. Só que como a burguesia foi embora, a burguesia produz para todo mundo consumir. Para a burguesia foi embora, quem assumiu a parada foi a nobreza. A nobreza, nesse momento, não tem o pensamento de produzir algo que não seja para ela mesma. Então, a indústria francesa, incentivada pelo ministro Colbert, Jean-Baptiste Colbert, também chamada de colbertismo ou industrialismo francês, esse colbertismo é um industrialismo voltado para quem é rico, nobre principalmente. se você imaginar é fácil. Imagine um produto inglês da Revolução Industrial. Você imaginou textos, manufaturados, todo mundo usa. Imagina agora um produto francês, até os dias de hoje. Você imagina um produto francês, você vai lembrar lingerie, champagne, parfum, sacou? Champignon. Nenhuma dessas coisas é de pobre, velho. Ah, pobre não come champignon, não. Nem sabe o que é esse cogumelinho aí, sacou? Lingerie? Não, não, não usa. É aquelas uma calcinha por 10 e um balai por 100. Aquelas de figurinha de borboletinha, talico, e você até um peido e ela sai voando, descoda o tecido. Ah, perfume francês? Não, é aquele feito aí em casa, na boutique d'Arc. Ah, mas toma champanhe, toma nada, toma cidre cerezé. Aquela que toma ali no Réveillon, os pobres tomam ali no Réveillon e jogam para ir manjar até ela que fica com dor de cabeça, coitada. Então, não é um negócio que é para pobre, para rico. Então, a indústria é bem mais reduzida, com público bem menor. Beleza? E aí, um detalhezinho, questãozinha, que vai falar sobre grandes construções dos monarcas, aí, é claro, vai estar o Palácio de Versalhes e só para terminar o Luiz XV e Luiz XVI. O Luiz XV, que vai substituir o Luiz XIV, ele vai ver um período onde ele vai terminar as obras do antecessor, do XIV, e ele vai ainda, meu velho, herdar principalmente as dívidas das grandes construções do Luiz XIV. Sem contar ainda que o Luiz XV se envolveu em guerras, como, por exemplo, a Guerra de Independência das Treze Colônias, que vai virar Estados Unidos. Muitos historiadores afirmam que a quantidade de capital investido pela França nessa guerra foi fundamental para as Treze Colônias ficarem independentes. Só que a França, bancano, nobreza, bancano, clero, bancano, palácio de Versalhes, academia de belas artes, patrocinando arte, tudo mais, patrocinando guerra, sacou? A França se descapitaliza e se endivida num grau gigante. Tanto é que o Luiz XV, quando passa o poder para o Luiz XVI, ele fala assim, meu filho, depois de mim será o dilúvio. Aí você fala assim, por quê? Porque ele já entrega o poder para o XVI e fala, você está ferrado. A França está quebrada, está falida. Se você for cobrar imposto da nobreza e do Cléris, não vão aceitar a revolta contra você. Se você for lá e cobrar imposto do povo, o povo não aguenta mais pagar imposto, vai ser revolta contra você. Eu não sei o que vai acontecer com você não, meu filhinho. Você vai saber daqui a pouco, daqui a uns dias, quando nós começávamos a Revolução Francesa, o que aconteceu com o Luiz XVI. O que a Revolução Francesa fez com ele. E aí, questãozinha aí, depois vocês dão uma lida, não é tão bom tempo mais apertado, vamos lá para a Inglaterra. No caso da Inglaterra, então, você viu lá na França, de novo, questões que envolviam o rei conseguindo o apoio, não só da nobreza, da Igreja Católica, mas agora surge uma nova burguesia na França, já que a burguesia francesa vai ser expulsa na sua maioria protestante, vai surgir com o tempo uma nova burguesia, mas uma burguesia muito fraca. Muito fraca? Muito fraca. Tanto é que, quando o Napoleão chegar ao governo e ele tentar competir economicamente com a Inglaterra, ele vai ver os frutos de editos do passado como que ecoam no presente. Quando o Napoleão Bonaparte tenta tornar a França uma potência econômica, industrial, para competir com a Inglaterra, ele percebe que isso era inviável, porque a burguesia inglesa era infinitamente mais numerosa e mais enriquecida do que a burguesia francesa que tinha sido expulsa boa parte dela durante o governo do Luís XIV por causa da revogação do Edita de Nantes, que se chama fuga de capitais. Olha o problema. No caso da Inglaterra, o absolutismo vai gerar em torno dessas três pessoas aí. À esquerda você tem esse gordinho que parece pra caramba o meu pai, o Henrique VIII. Ao centro você tem a senhora Catarina de Aragão, espanhola, e à direita você vai ter a segunda mulher do Henrique VIII, que vai ser a Ana Bolenas. Está vendo um B aí no pescoço dela, de Bolena. O que acontece é o seguinte, na época o maior império da Europa era o espanhol. Era o espanhol? Era, por causa da descoberta de ouro e prata nos Incas, maias e aztecas e toda a exploração de lá pra cá. Sem contar ainda que daqui a pouco, daqui a pouco, você já viu o histórico do Brasil, a União Ibérica. De 1580 a 1640, Portugal e Espanha viram uma coisa só e tudo que estiver dentro do limite de Tordesilhas pertencerá só à Espanha. Ou seja, ela é dona de todas as terras na América, África e Ásia. Basicamente é isso que Tordesilhas fala. Então ela é a maior potência. E na época havia uma rivalidade muito grande entre a França enquanto potência e a Inglaterra. Muitas vezes, pra você poder evitar guerras constantes entre essas monarquias, se casava. Então, por exemplo, o caso do Henrique VIII que casou com a Catarina de Aragão, que era espanhola. Só que aí, quando você faz um casamento pra tentar eliminar as inimizades e evitar uma guerra, às vezes pode gerar uma reação diferenciada. O Henrique VIII que casou com a Catarina, nessa imagem dela aí, acho que pegou a imagem mais feia da Catarina de Aragão. Se você for pesquisar aí agora, você vai ver que ela é até téia, ela é linda, a Catarina de Aragão. Ela é uma ruiva, ela é uma... Ela é de... Como é que fala mesmo? Ela é uma galega. Sacou? Quando você chama aqui os louros, os ruivos aqui no Brasil. Ah, é um galego. Galego é da região do norte da Espanha. Sacou? Os galegos têm uma concentração... Igual a que você vê naquela seleção tem aquele Fernando Torres, um cara mais lourinho, mais ruivinho. Ele é galego. Sacou? A Catarina de Aragão era uma galega, comita pra caramba. Só que não dava filho homem do sexo masculino, como diz o povo lá da minha roça. É menino homem ou é menina mulher? Só dava menina mulher. E, de acordo com o Henrique VIII, a culpa era dela. Mal sabia ele, você sabe que você é um camada bom de genética, de que quem vai definir se vai ser homem ou mulher é ele. Porque ele carrega o XY, e a mulher carrega o XX. Se ele mandar o Y pra ela, menino homem. Se não mandou, XX, menina. XX, tá vendo? É a menina que vai sair. E aí, a culpa era dele, não dela. E ele começou a sonhar, e começou a perceber, e imaginar que ele poderia morrer, gordo, poderia infartar dali pra cá. E aí, ele ia morrer, o poder ia cair na mão da Catarina de Aragão, que é espanhola. Sacou? Não deixou nenhum herdeiro ela que ia governar. E aí, a chance da Espanha governar, nesse momento, a Inglaterra era muito significativa. O rei ficou bolado. Não tem herdeiro? Risco da Catarina assumir o trono? A Espanha assume a Inglaterra? Não pode. Ele foi lá e pediu o Papa pra poder anular o casamento dele. Só que a Igreja Católica não anula casamento à toa, não. É raríssimo. E anular um casamento, porque você não teve menino, sacou? Sexo masculino, não vou anular. Ainda mais de que o Papa era muito chegado do rei da Espanha na época. E aí, falou, claro, não, não anula o casamento dele, não. Deixa a geripoca piar, deixa o pau quebrar, deixa o fogar dele. E aí, rapaz, o Papa não vai anular o casamento dele, não só porque era conhecido do rei da Espanha, mas também porque a Igreja não faz isso, porque você só tem menina. E aí, o Inglaterra falou, se você, a Igreja Católica, não anular meu casamento, eu anulo. E aí, a Igreja Católica falou, se você anular, eu te excomungo. Excomungação é quando você passa, de acordo com a Igreja Católica, você passa a deixar de existir para Deus. Quando você é batizado, realiza o primeiro sacramento, seu nome é incluído no livro da vida, então você passa a existir para Deus. E de acordo com a liturgia religiosa católica, se você é excomungado, seu nome é deletado do livro da vida. Portanto, você deixa de existir para Deus, passando a existir só para o inimigo, como dizia minha saudosa mãe, para o inimigo, o Satã. Beleza? E aí, cara? E aí, o Henrique Itaú foi excomungado. O que ele fez? Ah, me excomungou? Quer dizer, então, que eu não sou rei mais? Os meus súditos não podem me obedecer porque Deus não me orienta. O Henrique Itaú foi lá, irmão, e mandou o tal do ato de supremacia. Nesse ato de supremacia, ele tomou todas as terras e todos os templos e propriedades católicas. Fez o clero católico. Que quisesse ficar, tinha que jurar a fidelidade a ele. Ia ser o futuro clero da nova igreja que ele estava criando, anglicana. A Malaparte não jurou a fidelidade ao rei. Foi expulsa da Inglaterra. Sacou? E aí? Onde nem ninguém vai falar nada? Não. Os que falaram, o conquisto. Aí você fala, de que forma? Expulsei o clero. O que ficou me jurou a fidelidade. Tomei as terras da igreja, as propriedades da igreja, as riquezas da igreja. E agora criei uma nova religião que vai funcionar dentro desse templo católico, que vai ser a religião anglicana, onde eu sou chefe da religião. Então, eu me desexcomungo. Eu anulo o meu casamento. E eu faço quantos casamentos eu bem entender? Onde? Mas a burguesia não vai falar nada? A burguesia vai soltar fogos de artifício. Ah, por quê? Porque a nova religião que surgia era de doutrina calvinista. Aquela que valoriza o comércio, a atividade econômica, o trabalho, a lucratividade, sacou? Ela está achando maravilhoso. Aí, a nobreza. A nobreza começa a reclamar. Eu vou lá e faço o quê? Eu vou te dar um pedaço de terra que eu tomei da igreja católica, que você aceita. Pronto. Dei um tapa-boca na nobreza, ela está comigo. Aí, o povo. O povo não precisa de dar nada. Não precisa de dar nada? Nada. Basta falar assim, qual que você prefere? A Inglaterra sendo governada por um espanhol ou você quer a Inglaterra sendo governada por um inglês? Sacou? O povo é o mais fácil de você conseguir fazer isso aí, cara. com o ato de supremacia. Ele cria uma nova igreja anglicana. Essa nova igreja de doutrina calvinista, vamos ver ainda o que é calvinismo. É aquele da predestinação. Mas, se você for à Inglaterra e vê uma igreja anglicana, as mais antigas, elas são igualzinhas católicas por fora, porque era uma igreja católica. No entanto, por dentro, ela é uma igreja protestante. Não tem imagens, não tem estátuas, nada disso, sacou? E aí, tem a hierarquia, a hierarquia é como? É católica, é diferente. Hierarquia católica é como? Na igreja anglicana é padre, bispo, arcebispo, cardeal, sacou? Só não tem papa, porque o chefe da igreja anglicana é o próprio monarca, beleza? Então, existe. Fisicamente, o templo é uma igreja católica. É a mesma igreja católica. Por fora, a hierarquia é a mesma católica. Padre, bispo, arcebispo, cardeal. Só não tem papa. Agora, por dentro, é uma igreja protestante. Simples as coisas. Culto em língua nacional, sacou? Doutrina protestante, calvinista. Ah! É por isso que eu conheci um padre da Inglaterra e ele era casado e tinha filhos. E você fala, ó, padre casado que tinha filhos, é igreja anglicana, beleza? Ou igreja católica brasileira, que também pode. Casou com a Ana Bolena, adiantou? Nada. Casou de novo? Nada. Casou de novo? Nada. Tava nele mesmo. Acabou, no final das contas, apesar de ter tido um herdeiro, um moleque muito franzino, que foi criado junto com a Elizabeth e com a Maria. Esse moleque assumiu o trono inglês, mas por um período muito breve, porque devido à sua saúde muito combalida, ele veio a falecer. E aí você teve uma disputa do poder entre a Maria e essa aí, que inclusive tem uns filmes massa para você poder ver. No final das contas, quem se sagrou vitoriosa e assumiu o poder que governou de 1558 até 1603 vai ser a Elizabeth, a virgem. Não se casa para não ter que dividir o poder com um camarada que muito menos... Não seria dividido, né? Tomaria o poder dela. E aí ela não se casa para manter o poder concentrado nela. É durante o governo dela que vê os atritos maiores com a Espanha. Observa que ela governa de 1558 a 1603. A União Ibérica vai de 1580 a 1640. Então, naquele período em que a Espanha era dona de tudo, compreende boa parte desse período que a Elizabeth governa a Inglaterra. E a Elizabeth não aceitava esses limites do Tratado de Todesílias que colocavam todas as terras para a Espanha. Tanto é que você já viu em aulas passadas que ela, aquele Thomas Cavendish, ela passou a liberar cartas de corso para os navios poderem saquear e invadirem, colonizarem terras na América. Se essas pertenciam à Espanha, a Espanha se torna inimiga da Inglaterra de força. Tanto é que o Felipe II queria acabar com a Inglaterra com uma única machadada, um único golpe. Concentrou a maioria dos navios da Marinha Espanhola, que na época era invencível armada, e partiu para invadir a Inglaterra. A Elizabeth, ela tem vários e vários descritos dela que ela falava que o governo dela tinha acabado. Porque se o Felipe invadisse com toda a Marinha, a Inglaterra não tinha a menor chance. E aí, rapaz, ela deu uma sorte danada. Alguns vão falar que é providência divina, eu acho que é sorte. A invencível armada espanhola, quando se aproximava da costa inglesa, caiu um toró, que é tempestade em japonês, que simplesmente naufragou quase todos os navios da armada espanhola. A Espanha quase que quebrou militarmente por causa disso aí. E aí a Elizabeth, que das falésias inglesas assistia os navios espanhóis sendo afundados pelo próprio mar inglês, pela própria tempestade, falou assim, Deus é anglicano, porque se fosse católico, não teria feito aquilo com eles. Daria para você falar que alguns vão achar que foi um golpe de sorte, outros vão achar que foi providência divina. Numa prova, não vai te perguntar isso, não. Você vai te perguntar o que aconteceu, o que foi o que eu acabei de falar. E aí, irmã Dinelli? E aí ela não só consegue consolidar o poder nela, como ela consegue, a partir daí, iniciar o processo de colonização da América e outras áreas. E aí a colônia, é capital, é dinheiro, consolida o poder nas mãos dela. Eu pediria aos senhores que quando acabasse a aula hoje, se tivesse um tempinho, para você assistir esse vídeo aí, que está lá no Bernoulli Play, ZI5K. Lá na sua coxila, tem lá, você vai ver lá o linkzinho, você vai ver qual é que é. É muito legal, é um videozinho curtinho que compara o absolutismo inglês com o francês, não deixe de ver. E aí vamos para a etapa final da nossa aula, nos últimos dez minutos, para falar do braço econômico do absolutismo. Porque, se eu fosse falar com os senhores, essa matéria que a gente está agora entrando nela, já está terminando, na verdade, ela chama um período chamado O Antigo Regime. O Ancien Regime. Quando você chegar lá em Renascimento, cultural, científico, você vai ver os caras criticando o Antigo Regime. O Antigo Regime é justamente esse que eu estou terminando com você agora. E o Antigo Regime se baseia num tripé. Politicamente, é absolutismo, socialmente, é ideologia, igreja, e, economicamente, é o mercantilismo. Está vendo como o sistema depende de um tripé? Olha como estou dando vários exemplos para vocês ao longo desses tempos aqui nessas videoaulas nossas, nessas aulas online. Então, vamos lá. E o que é o mercantilismo? É o braço econômico do Antigo Regime. E como que ele funciona? O Estado tem um monopólio quase absoluto das atividades econômicas em todo o seu território e colônias. E como ele faz isso? Porque quanto maior for o domínio do Estado sobre a economia e maior for a lucratividade que ele tirar dessa economia, mais dinheiro o Estado tem para poder investir em forças armadas e se tornar absolutista total. Beleza? E como ele faz isso? Vamos lá. Nesse quadro, deve estar aparecendo para você aí agora, se observa os meios. Porque o Estado absolutista, ele apoia os negócios da burguesia. Sim, simplificou o comércio, peso e medida, imposto único. E com essa grana, ele sustenta, os nobres, sustenta o clero que garante que ele seja absoluto. Então, aliança rei-burguesia, aliança rei-nobreza, aliança rei-igreja. Beleza? Quais os meios para eu conseguir fazer aumentar a minha lucratividade? Barreira alfandegária. Se eu coloco barreira alfandegária, o produto importado entra caro, favorece o consumo do produto nacional. Isso estimula a produção aqui dentro. Estimula o incentivo das manufaturas. Porque quanto mais você produz e consome produto do mercado interno, você gera emprego no mercado interno. E se você consome um produto que é daqui, o dinheiro concentra-se aqui. Vai ser reinvestido em uma outra atividade que gera mais emprego, gera mais renda, gera mais consumo. Quando você compra um produto importado, além de não gerar o emprego aqui, você está mandando o dinheiro para fora do país. Você está descapitalizando. Então, eu coloco barreira alfandegária para proteger o mercado nacional da concorrência estrangeira, para incentivar a geração de emprego e renda aqui dentro, incentivo a aumentar a população, natalidade. Ah, por quê? Porque quanto mais gente nascendo, mais mão de obra disponível, mais mercado consumidor. E é claro, assim que eu tiver condições, eu vou navegar para ter colônias. Todo mundo quer ter colônia. A colônia é o que vai sustentar a metrópole em vários esquisitos. Ela complementa a economia da metrópole. E qual que é o objetivo? Tudo isso dando certo, o Estado Nacional está consolidado, porque o rei com mais grande tem mais exército, tem mais poder. Beleza? E é claro, ele vai buscar sempre visualizar da forma mais simples possível, através de se eu estou sendo positivo ou negativo, avaliando a balança comercial. Uma balança comercial favorável é simplesmente você exportar mais e importar menos. Beleza? E aí nós vamos agora aos tipos de mercantilismo. Tem mercantilismo do tipo metalista ou bulionista, que é esse aí, que é o quê? A principal atividade econômica geradora de emprego e renda, principalmente de renda no país, é a exploração de metais e pedras preciosas. Se o seu país tem a maior parte da renda oriunda da exploração de jazidas de ouro e prata, o seu mercantilismo é do tipo metalista ou bulionista. Exemplos, Espanha e Portugal são os mais claros que você tem. Você pode ter um mercantilismo do tipo comercial, igual, por exemplo, a Holanda. A Holanda compra o produto feito em um lugar, transporta e vende em um outro lugar mais caro. Mercantilismo do tipo comercial. A principal atividade econômica que renda, que gera renda, dividendos para a Holanda é o comércio. Tem o mercantilismo industrial, que vai acabar sendo comercial também. Porque não adianta eu só produzir o produto, eu tenho que vendê-lo. Exemplo de mercantilismo industrial e comercial. Inglaterra, tecidos, França, artigos de luxo, cobertismo, sacou? Se você pratica mais de um tipo de mercantilismo, você vai ver nos livros de história chamados de mercantilismo misto. Fácil, né? E ainda tem um mercantilismo que aparece em poucos livros de história, mas eu acho ele massa. É o mercantilismo dos principados alemães, da SIRG, do Sacro Império Romano Germânico, que vai virar a Alemanha. É o mercantilismo do tipo cameralista. O que é esse mercantilismo do tipo cameralista? Vou te dar um exemplo. A Alemanha só importa aquilo que não tiver a menor possibilidade de ser produzido em próprio território. Então, tipo assim, a Alemanha quer produzir tecido. Tem como? Produzir aqui? Tem. Vamos importar o maquinário, vamos inventar a nossa máquina, vamos produzir aqui e gerar emprego e renda aqui. Ah, vamos produzir coco. Tem como produzir coco na Alemanha? Ah, não, porque neva a tal época do ano. Então, isso aí não tem como, a gente vai ter que importar. Então, os alemães vão favorecer produzirem o máximo possível de produtos que eles possam produzir dentro do seu próprio território, favorecendo a indústria nacional, gerando emprego e renda e colocando barreira alfandegária. A capacidade de produção é imensa dos caras e de reconstrução nem precisa de falar, né? E aí, balança comercial favorável, fácil, né? Você tem que exportar mais e importar menos, né? Isso é tranquilo. E o protecionismo alfandegário, que, como eu já falei, também é tranquilo, é colocar barreira alfandegária. O Brasil, por exemplo, produz café. Você sabia que o Brasil também importa café. Ele não só exporta, ele importa. Se você quisesse um mercado mais protetivo para favorecer o mercado interno, você colocava barreira alfandegária para não entrar o produto da Colômbia, do Vietnã, de Camboja, sacou? Do Equador. Mas, ao mesmo tempo, você deixar entrar esse produto, você começa a perceber de que ele está melhor ou melhor do que o seu. Melhor ou pior do que o seu. Para você também agilizar a sua produção, modernizar e tudo mais. Mas a ideia é, coloca a barreira alfandegária que incentiva o mercado interno, não sai dinheiro do país. Colonialismo, já falamos. Uma colônia serve para complementar a economia da metrópole. Esse exemplo é o clássico. A colônia produz matérias-primas, gêneros tropicais, pedras e metais preciosos e manda para a metrópole. A metrópole, com posse disso, faz e investe em indústria, produz manufaturados e consegue escravos para enviar para a colônia. Observa pacto colonial que eu prefiro dizer exclusivo metropolitano. Por quê? Porque a ideia de pacto é tipo assim, faz um pacto comigo, você tem que concordar, beleza? Aqui não tinha acordo. A metrópole mandava, a colônia obedecia. Então, o termo exclusivo metropolitano, ele funciona melhor para os dias de hoje para você falar em histórico do que falar pacto colonial, beleza? E, é claro, tudo isso vai gerar acumulação primitiva de capital. A burguesia se fortalece através do comércio, ela se fortalece através das colônias, ela se fortalece através desse Estado Nacional Moderno e Organizado. E essa burguesia começa a acumular capital que vai ser uma das bases para se lançar a Revolução Industrial, que são matérias que nós veremos um pouco mais à frente, beleza? E aí, senhores, faltando dois minutinhos para acabar a nossa aula, é isso aí, show de bola. Terminamos o capítulo sobre absolutismo, beleza? E nós vamos agora, nesses dois minutinhos, dúvidas que os senhores vierem a ter, como eu falei, temos lá no blog, lá o meu contato, beleza? Está tendo também agora uma novidade nessa tela, você deve ter visto aí que tem uma mãozinha, está vendo? Essa mãozinha aí, você pode utilizar na hora que você tiver dúvida, né? Aí, de acordo que você for clicando nessa mãozinha, eu vou tendo a sequência dos camadas que têm dúvida, igual, por exemplo, aqui o Pedro Felipe, né? O Pedro Felipe, vamos lá ver o Pedro Felipe aqui. Vai lá, Pedro, qual que é a sua dúvida, meu velho? Pode abrir o seu microfone, Pedro, se você quiser. Está me ouvindo, Pedro? Fala, Rondi, estava só testando a mãozinha só. Ah, beleza. Estava tentando achar aqui o Pedro. Aqui, a menina perguntou aqui atrás, e eu achei interessante também ter essa dúvida, ela perguntou sobre o que é monarquia confessional. Monarquia confessional? Isso, isso. Monarquia confessional é quando você tem o Estado utilizando a igreja para obter informações não lícitas. Porque quando você tem uma igreja que é separada do Estado, ela tem autonomia. Então, você imagina que quando você, enquanto cristão, vai lá se confessar, tudo aquilo deveria ficar só no padre que é o seu confessor. Quando você tem uma monarquia que consegue submeter a igreja a tal nível, o monarca pode chegar ao ponto de extorquir, de ameaçar, pressionar os padres para que eles lhes informem segredos daquelas famílias que foram contadas na hora da confissão. Sacou? Mas é claro que isso aí são momentos dessas monarquias. Elas não são longos períodos assim. Quase todo monarca se utiliza dela quando quer alguma informação privilegiada. Faz o clero quebrar o juramento de sigilo e informar para ele. Aí ele tendo informação privilegiada via clero, uma informação privilegiada via confissão, ele dá o jeito de eliminar aquele cara antes que ele cresça como inimigo. Beleza? Beleza, meu camarada, espero ter atendido a sua dúvida e aí a gente vai acostumando aí. Beleza? Como é fazer essas perguntinhas aqui? Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Monarquia confissional é a mesma coisa que monarquia nacional? Não. Você acabou de ver que não. Monarquia sempre é nacional. Ela pode ser confissional no momento que ela se utiliza para aquela situação. Beleza? Obrigado, obrigado, obrigado. Valeu, Dara, valeu, Pedro, show de bola, Vitória Pagani, Pedro Felipe. Massa. Vamos lá bater o ranguinho, não é isso? Matar o que está me matando, aquela fome. Beijo para vocês, até mais. Essa gravação vai estar disponível. Fica assim, galera. Tchau. Tchau, Sidney. Falou, Rond. Um abraço. Você também. Boa tarde. Obrigado. Até mais. Agora tinha que subir aqueles créditos, igual na televisão. que lerdeza meu pai da glória agora sim